Pílulas Ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise. Temos mais versos dentro da hashtag PEF no mês de outubro abordando o uso de crédito e endividamento. Lembre-se, aposte na educação e não abrace o jujuzão. E olha que finesse aqui, inspirado em Shakespeare. Comprar ou não comprar, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer as pedras e flechas com que o marketing enfurecido nos alveja? Ou insurgir-nos contra um mar de provações? E em luta por lisfim, poupar, guardar, não mais gastar à toa. Dizer que rematamos com um sonho a angústia e as mil pelejas naturais, herança do consumismo desmedido. Futuro sustentável é uma consumação que bem merece e desejamos com fervor. Pensar, talvez orçar, eis onde surge o obstáculo. Pois quando livres do tumulto da propaganda, a calma reflexão deve fazer-nos hesitar. Eis a suspeita que impõe tão longa vida aos nossos infortúnios. Por que sofrer as chicotadas e os desprezos? Os agravos do banco opressor. A afronta do Serasa. Todas as feridas, consequência das dívidas. Quem levaria este fardo, gemendo e suando, sob o endividamento fatigante? Se o receio de alguma coisa, após a inadimplência, essa região da qual muitos não retornam, não nos gerasse alguma esperança? Um pensamento assim nos confunde. E assim é que se cobre a tese da decisão racional com o tom pálido e enfermo da falsa esperança. E desde que nos prendam tais cogitações, propósitos de alto escopo e que bem auto planariam, desviam-se de rumo e cessam até mesmo de estimular a ação. Um Hamlet do século XXI, by Silvio Bianchi. Adaptação do monólogo de Hamlet. A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca. Ato 3, cena 1. William Shakespeare. É chique ou não é?